Olá, meu nome é Rodrigo Vertulo e eu sou o administrador do portal Laboratório de Eletrônica, que fica no endereço www.labdeeletronica.com.br. Hoje eu vou mostrar para você como funciona o circuito RC série configurado como filtro passa-altas. O circuito RC série configurado como filtro passa-altas tem a seguinte configuração. Temos uma fonte de tensão variada ligada a um capacitor insere com um resistor. A fonte de tensão variada eu chamarei de VI, o capacitor C e o resistor de R. O nosso objetivo é analisarmos o circuito para identificarmos qual é o valor da tensão VO na saída do circuito, que é a tensão que cai sobre o resistor R. Uma característica importante do filtro passa-altas é que para frequências altas nós temos a tensão VO de saída tendendo ao valor da tensão VI de entrada. E para frequências baixas nós temos a tensão VO de saída tendendo a zero. Em outras palavras, quanto maior for a frequência do nosso gerador, mais a tensão VO tenderá a zero. Nós podemos expressar essas relações dizendo que a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada E a essa relação VO sobre VI, nós damos o nome de ganho do circuito. Nós podemos observar que no circuito RC série, configurado com o filtro passa-altas, existe um divisor de tensão formado pelo capacitor e pelo resistor e que por meio desse divisor de tensão nós obtemos uma tensão VO definida por VI vezes R, dividido por R mais XC, sendo que XC é a impedância capacitiva do capacitor que possui uma característica resistiva. XC é dada por 1 sobre 2π vezes frequência de corte vezes capacitor. Mais para frente eu vou explicar para você o que significa essa frequência de corte. A partir disso, podemos reescrever a expressão VO como VO igual a VI vezes R, dividido por R mais 1 sobre 2π frequência de corte C. Reescrevendo essa expressão em termos do ganho do circuito, VO sobre VI é igual a R dividido por R mais 1 sobre 2π vezes frequência de corte vezes capacitor. Podemos observar por essa expressão que quando a frequência de corte tende a zero, ou seja, frequências muito baixas, nós temos que R dividido por R mais 1 sobre 2π vezes zero vezes C, gera um valor igual a zero. Note que quando essa expressão dá zero, ou seja, 2π vezes zero vezes C será zero, nós temos que 1 dividido por um número tendendo a zero dá um número muito grande, próximo a infinito. infinito mais R é infinito. E R dividido por infinito, ou seja, qualquer número dividido por um número infinitamente grande é igual a zero. Sendo assim, o ganho do circuito VO sobre VI para frequências baixas tende a zero, fazendo com que o circuito passa altas, rejeite frequências baixas. Por outro lado, se a frequência de corte FC for alta, tendendo a infinito, nós temos que R dividido por R mais 1 sobre 2π vezes infinito vezes C é igual a 1. Note que quando essa expressão é multiplicada por infinito, gera um número infinito, um número muito alto. 1 dividido por um número muito alto é zero, ou seja, qualquer número dividido por um número infinitamente grande é zero. Zero mais R é R, e R dividido por R é 1. Sendo assim, o ganho do circuito VO sobre VI é igual a 1 quando nós temos frequências altas tendendo a infinito, fazendo com que o circuito RC configurado como filtro passa altas, aceite frequências mais altas e rejeite frequências mais baixas. Uma característica importante do circuito RC como filtro passa altas é que quando a impedância capacitiva do capacitor se iguala ao resistor que está em série com esse capacitor, o ganho do circuito VO sobre VI é de 0,707, que é aproximadamente de 71%. expressando isso em forma de gráfico, em que o eixo vertical é a tensão de entrada e o eixo horizontal é a frequência do gerador, que é a frequência do rotor, nós temos uma curva semelhante a essa. E nesse ponto, que é dado pela frequência de corte, nós temos a frequência VO, que é essa curva, nós temos a tensão VO, que é dada por essa curva, equivalente a 0,707 da tensão VI de entrada. Isso significa que para frequências menores do que a frequência de corte, nós temos uma atenuação da tensão de entrada. E para frequências maiores do que a frequência de corte, nós temos a tensão de saída VO próxima à tensão de entrada VI. Anteriormente eu disse para vocês que para frequências pequenas, nós temos tensões de saída tendendo a 0, é o que está acontecendo aqui. E que para frequências altas, maiores do que a frequência de corte, nós temos a tensão VO de saída tendendo a 1. O ganho da tensão de saída tendendo a 1, fazendo com que a tensão VO se aproxime da tensão VI. Resumindo, frequências baixas, menores que a frequência de corte, geram ganhos cada vez mais próximos de 0, fazendo com que a tensão VO de saída se aproxime de 0. Frequências altas, maiores que a frequência de corte, geram ganhos próximos a 1, fazendo com que a tensão de saída VO se aproxime da tensão de entrada VI. Então, revisando, nós temos um ganho de 0,707, justamente quando a impedância capacitiva se iguala ao resistor em série com o capacitor do circuito. Assim, 1 sobre 2πfc vezes c, que é o valor de xc, sendo igual a r, nos permite isolarmos o valor da frequência de corte, chegando à expressão da mesma, que é fc igual a 1 sobre 2πrc. Vamos exemplificar tudo o que eu falei resolvendo um exercício. Nós temos um gerador VI, ligado a um capacitor C, em série com o resistor R. O resistor R tem o valor de 1kΩ. O que nós queremos é descobrir qual que é o valor do capacitor para uma frequência de corte de 3.000 Hz, que fará com que o ganho do circuito seja de 0,707. Um ponto importante que eu esqueci de comentar aqui, é que esse valor 0,707, ele é muito importante nos circuitos de filtro. Porque é a partir dele que nós temos uma atenuação intensificada. Para valores maiores do que 0,707, o ganho vai aumentando, chegando próximo a 1. E quando chegamos nesse ponto, nessa frequência de corte, a atenuação do circuito se intensifica, fazendo com que haja uma queda brusca do ganho do circuito. Então isso é muito importante. Por isso que esse valor 0,707 é importante. O que nós queremos descobrir no exercício é qual é a frequência de corte que nós devemos ter nesse circuito apresentado para que nós tenhamos esse ganho de 0,707 e saibamos que para frequências menores do que 3.000 Hz, nós teremos uma grande atenuação desse ganho e para frequências maiores do que 3.000 Hz, nós teremos um ganho próximo a 1. Nós queremos encontrar o valor do capacitor que podemos colocar nesse circuito para respeitarmos essas restrições. Nós vimos anteriormente que a frequência de corte pode ser calculada por Fc igual a 1 sobre 2πRc. Podemos isolar o capacitor nessa expressão, fazendo com que C seja igual a 1 sobre 2πFc vezes C. Substituindo os valores, C é igual a 1 sobre 2πRc vezes C é igual a 1 sobre 2πRc. 1 sobre 2πRc vezes C é igual a 1 sobre 2πRc vezes C é igual a 1 sobre 2πRc vezes R. Então é igual a 1 sobre 2πRc vezes R. Isso nos dá um capacitor de aproximadamente 53 nF. Então se nós colocarmos um capacitor com esse valor no circuito, a nossa frequência de corte será de 3.000 Hz. Fazendo com que nesse ponto exato, nós tenhamos uma atenuação de 0.707. Frequências maiores do que 3.000 Hz terão um ganho próximo a 1. E frequências menores do que 3.000 Hz serão atenuadas tendendo a 0. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que você dê um joinha nele e compartilhe entre seus amigos para ajudar o desenvolvimento do canal e para me estimular a criar outros vídeos do mesmo tipo. Agradeço muito a sua audiência. Um grande abraço e até mais!